Olá meus amigos ligados aqui no canal Autos e Motores, sejam muito bem-vindos mais uma vez e hoje eu queria bater um papo rápido com vocês aqui a respeito dos carros flex, houve aquela revolução dos carros flex no início dos anos 2000, hoje é padrão praticamente todos os carros são flex e qual a vantagem, qual a desvantagem, eu queria dar aqui a minha opinião, o meu ponto de vista a respeito. Bom, para que um carro ele seja flex, ele na verdade é um monocombustível que tem a sua taxa de compressão alterada, chegando ao meio termo, onde ele possa utilizar tanto o álcool quanto a gasolina. A taxa de compressão é a quantidade de ar, ar e mistura ar combustível que é comprimido dentro da câmara de combustão, fazendo com que o motor venha a funcionar, é basicamente isso. Na minha opinião, os carros a combustão, eles deveriam ser voltados ou para o álcool somente ou para a gasolina, esse seria o ideal no meu ponto de vista. carros mais econômicos, mais eficientes também, né? Essa vantagem de você poder escolher um combustível ou outro, para mim, na verdade, não é tanta vantagem. Se eu pudesse escolher utilizar um carro monocombustível, só a gasolina, eu certamente escolheria. Essa é a minha ideia, esse é o meu ponto de vista e queria hoje compartilhar com vocês. Te agradeço por ter assistido. Outras dicas, outras ideias, outras reflexões como essa você encontra aqui no canal toda semana. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like porque me ajuda bastante e se inscreva para acompanhar outros vídeos como esse. Um forte abraço, fique na paz e até o próximo vídeo. Um forte abraço, fique na paz e até o próximo vídeo.